Olha, eu vou mostrar uma coisa que ninguém sabe, ó, Carlinhos Maicon da corda Corda piranha Que é isso, rapaz? Quem é a piranha? Ah, Thaís Ó, Carlinhos Thaís, tá lá, hein Viu? Corda, gente Não dá pra ver Ué, doido, menino, isso é um corpo, ó a cintura O resto é resto, caio Você já viu alguma cintura parecida com a dele, ó? Ei, eu achei, ó Agora ele é uma lenda, viu? Porque o cava que bebe, até a hora que ele bebeu, vai correr agora Eu lhe admiro, meu irmão Dormiu bem, Carlinhos? Dormiu? Dormiu, Thaís? Eu dormi demais Tá bem, Lucas? Muito bem, amigo A cama tá na sofa Tudo organizado aqui Por sequência Vocês vão ver o antes e o depois Né, amor? É assim, meu irmão Vai organizar tudo aqui agora É, depois de uma hora, terminando a primeira fase Né, não, Bi? Vemos Trem é duro, mas vamos terminar, ó É P3, né, não? A gente tá começando a pegar forma Mas pensa num trem difícil, viu? Aqui é muito cheio de detalhezinho, ó Parafuso demais Né, não, Bi? É assim Ainda falta ali, ó Tá acabando Ó Eita, gente Só descansa aqui, ó Os meninados brincando aqui, ó Não, filho Liga agora Não, pai Ele vai queimar Enquanto ele não queimar Ele não se aqueda Eu sei de uma coisa, gente A gente tem que agradecer a Deus por tudo E a gente tem que pedir a Deus saúde todo dia Porque sem saúde a gente não tem nada Tanta gente aí lutando pela vida E eu vejo tanta gente com saúde Com tudo Se maldizendo de nada É muita melodia É muita melodia Liga assim Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus todo dia A gente tem que agradecer por tudo Deus já dá mais do que a gente merece Amizade verdadeira Amigos de verdade Né, pai? É Nós dois estamos Que legal Tem coisa melhor não, gente Família, amigos, Deus É tudo que a gente precisa Eu não sei nada nenhum Mas eu vou ficar Ei, eu te amo Eu te amo Miglis Miglis Tá dando certo aí, Miglis Ei, bucho de tio Gente, pesquisa aí o que é um bucho de tio O que é um tio Olha ali, ó Eu disse que eu ia terminar Gente, deu trabalho demais É muito cheio de detalhes isso Isso aí não tem noção Nossa Mas graças a Deus eu terminei Isso aí é o bucho de tio Gente, pencil Tchau, tchau.